E aí galera, tudo beleza? Uma com vocês e aqui que fala com vocês, eu sou o Zekeper aqui no Conhece E hoje galera, estou aí trazendo mais uma série pro canal, mais uma série galera que Rapaz, eu tenho um afeto muito grande por essa série, por esse jogo Enfim galera, galera, estou falando nada mais, nada menos do que Spongebob Battle for Bikini Button Rehydrated Esse jogo galera, ele tem pra Playstation 2, certo? Eu joguei a versão dele no Playstation 2 há muito, muito tempo atrás Mas eu tinha 8 anos galera, praticamente faz 10 anos que eu joguei esse jogo E até a Nórdica fez uma versão reidratada, que no caso é uma versão remasterizada, remake do jogo Eu não sei como que está o jogo, certo? Eu vi os trailers E galera, eu estou acompanhando esse jogo desde o desenvolvimento dele Eu estou acompanhando ele há muito tempo Eu comprei ele, ele lançou em 2020, eu comprei ele no meu aniversário Ou seja, faz tempo já que eu comprei ele Comprei em junho E eu só estou trazendo agora pro canal galera Porque eu acabei as outras séries do meu canal E agora eu vou poder trazer ele pro canal E é por isso que eu não trouxe ele antes Cara, eu gosto muito desse jogo Eu tenho um carinho muito grande por esse jogo E vai ser uma nostalgia muito grande galera Porque eu zerei esse jogo no Playstation 2 E olha o gráfico disso cara Tá muito diferente galera Pra quem já jogou no Playstation 2 Sabe que o gráfico do Playstation 2 não é lá aquelas coisas E galera, sem mais enrolação, sem mais delongas Vamos começar aqui Então É o jogo não está identificando o meu controle Posso saber porque o jogo não está identificando o meu controle? Calmei galera Beleza pessoal, voltei aí, certo? E rapaz Consegui arrumar o negócio do controle Arrumar entre aspas A Steam atualizou e mudou um monte de configuração lá da Steam Mudou um monte de coisa, tem um monte de coisa nova lá Aí eu tive que ir lá configurar esse negócio pro controle ser reconhecido Mas, o controle é reconhecido Galera, o feeling com o controle desse jogo é muito bom galera Porque no Playstation 2 Eu zerei esse jogo no Playstation 2 no controle Cara Eu quero zerar de volta no controle Eu não quero jogar no teclado Porque o feeling vai ser bem Não que vai ser ruim, mas Vai ser melhor no controle, entendeu? Vamos lá então galera Ó, tá reconhecendo galera Ó, tá reconhecendo velho Galera, eu já configurei tudo aqui Já coloquei legenda Já configurei as configurações gráficas E também já configurei O áudio e a música do jogo Eu espero que esteja tudo ok Certo A música do jogo e o áudio Talvez eu mude no decorrer da série Não sei Vai depender de como que vai tá o volume Mas enfim, isso aí a gente vai vendo E galera, vamos começar logo esse jogo galera Cara, eu tô muito animado pra começar esse jogo Vamos lá, novo jogo Ai galera Ai meu Deus Mano Ela tem tradução velho Um grande santuário Hoje em dia Na versão do Playstation 2 Não tinha tradução Eu não sei a história desse jogo Eu zerei Mas eu não sei a história Porque não tinha tradução No Playstation 2 Hoje é um grande dia Eu tenho devido em inglês Plankton Eu vou cair a formula do Krabby Patty E se o Bikini Bottom Acabar de ser demolido No processo Oh, bem É, Plankton As invenções geralmente nunca dão certo Em 3.000 Eu vou clonar um armário de robôs Que vão wreak mayhem E destruição Como minha comandora Uma última revista da lista Vamos ver Item número 1 É Plankton Um genio E sim Ok, a lista Vamos lá 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 Uma foto para o meu escrape Ops Ei Não O que você acha que está fazendo? Oh, não 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 Espera Espera Mas eu sou seu mestre Eu me ajudou Não 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 Eu acho que ele nem piscava No Playstation 2 Ele acho que ele nem piscava Ah Mano, tá muito bom Isso Ah 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 Meu Deus Ah Patrick Sim Sim Só Eu continuo com os Os robôs e os robôs Bustos Não seria bom Se tivéssemos reales robôs A gente jogou com o Patrick? Eu chamo o meu Robo Jr Ou Zorlon Ou talvez Franky Sim Esses robôs não reales Estão meio Bocas Ei O que se tivéssemos Os robôs Aqui? Oh, como você é um pão de fogo! Não é só qualquer pão, é a minha pão de fogo de magia! Uau, isso é ótimo, cara! Eu tenho dois robôs aqui... Ok. Diga as palavras de magia e mexa a pão de fogo de magia. Agora vamos dormir e, na manhã, vamos ter real robôs para jogar! Mas, Patrick, não vamos dizer as palavras de magia? Você já fez! Então, ok, é a palavra de magia? Era que era Alakazama Alabala... ...que era um pão de fogo de magia, mas eu continuo esquecendo. Você certeza que não funciona? Claro! Na última semana, eu só tive uma grande pão de fogo de magia... ...e eu estava muito hungry. Então, eu coloquei a pão de fogo de magia... ...e eu coloquei a palavra de magia... ...e eu coloquei a palavra de magia... ...e na manhã, eu tive muitas pães de fogo de magia! Patrick, eu compreendo que amanhã será o melhor dia possível! Boa noite, Patrick! Boa noite, Patrick! Boa noite, Patrick! Ah, Gary, você fez nada? É, Gary. E de certeza parece que estamos em um pedaço de muchísima pelea... Eu acho que eu vou ter que aprender muito para fixar essa perda. Que ideia fantástica! Estes notícias vão oferecer dicas importantes para me ajudar. Hum, como eu leio os notícias? Oh, ok! Pressa esse botão para ver os notícias. Então, se eu quiser voltar e falar com você novamente, só andar para você e pressa essa botão. Eu tenho que começar agora, Gary. Eu acho que este vai ser um dia muito longo. Ah, mano. Eu não estou aguentando isso. Ah, velho. Ah, eu lembro todos os controles, velho. Aqui, a gente dá aquela pesada. Triângulo, a gente vai para cima. Eu lembro que tinha outras habilidades também. Só que não lembro qual. Ah, tá. Aqui a gente tem vez a estatística. Pera aí, galera. Deixa eu apertar todos os botões aqui. Tá, aqui a gente anda devagarzinho, né? Beleza? Tem outro botão que a gente anda devagarzinho. Ah, tá aqui. Esse aqui. Eu lembro. Eu lembro esse botão. Acho que não tem mais nenhum botão. Start. Ah, mano. Tá igualzinho, velho. Ah, velho. Que nostalgia, galera. Carol, esse gráfico, velho. Ai, galera. Me desculpa, mas eu quero aproveitar esse jogo o máximo, velho. Eu não... Como todo jogo, galera. Todo jogo eu não gosto de rushar. Eu gosto de aproveitar o máximo. Tá, a gente já vai ali na cozinha e a gente fala com o Gary. Dá-me um pouco de crédito, Gary. Eu lembro. Pressa esse botão para ler os sinais. Hum. Ah, velho. Tá muito bom. E aí, Gary? Isso tá bom, velho. Your Bikini Button String. E aí, galera. Eu não sei muito o inglês. E, galera. O legal desse jogo é que tá traduzido. Eu não joguei esse jogo traduzido. Então eu vou praticamente com vocês ver a história do jogo, cara. Que... A história do jogo é aquela velha... Qual ali? Quem que tá ali? Ah, é o Lula Bulusco e o Bob Sony. A história do jogo, galera, é nada mais nada menos do que o Plank sempre tentando fazer alguma coisa e dando rato. É engraçado, velho. Enfim, eu sei que tem coisa aqui na televisão. Mas antes, galera, eu quero esclarecer pra vocês que eu não vou falar por cima das falas dos personagens. Eu sei que eles falam inglês e tal, mas eu não vou falar porque senão vai atrapalhar muito e eu vou me enrolar demais. Eu não consigo falar quando tem um personagem falando comigo. Então meio que eu vou me enrolar bastante pra falar por cima deles. Então eu não vou fazer isso. Então, paciência, né? Vamos aqui na televisão que eu sei que tem coisa. A notícia do Bikini Bottom, residentes de Bikini Bottom, por um torrento de robôs... Muito por fixar isso quieto. As autoridades não estão se segura quem é o responsável por a desligação das meninas, mas eles nos assinem que a pessoa está em grande, grande problema. Ok? Essa pessoa está bastante enrascada, ok? Ah, oh. Eu disse grande problema? Eu disse tão enorme que é difícil compreendê-lo. Eu acho que essa história trágica acontece. Tragicamente, nós estamos certos. Eu fiz queira trágica. Ah, certo? Eu fiz queira trágica. Mas vão estar aqui em novas. Acho que não. Eu fiz queira trágica. Mas não há tempo! Todos? Eu não sei se eu lembro onde que tá todos, não, velho. E, finalmente, o número na parte superior esquerda é a quantidade de corretos que o Bob Esponja tem. Que é a vida dele, né, no caso. Ah, velho. Nossa, esse quadro nem apareceu no Playstation 2, velho. Mano, tá muito bom o gráfico desse jogo. Nossa. E aqui todos os objetos? Mano. Ah, tô adorando o jogo, velho. O melhor de tudo, galera, falar pra vocês, o melhor de tudo... Que é RT, aqui, ó. RT... Ah, tá, RT. Os objetos brilhantes são essas florzinhas. As espátulas, se não me engano, são pra gente liberar algumas áreas. E aí tem as cuecas. E as cuecas, se eu não me engano, a gente consegue aumentar esse número de cuecas. Cara, tá muito bom esse jogo. E o melhor de tudo, galera, que tá traduzido. Então, né, eu vou ver em primeira mão com vocês a história do jogo. Acho que dá pra entrar... Peraí, tem alguma coisa aqui? Dá pra sentar aqui? Peraí, tem alguma coisa aqui, velho. A nota do Mr. Krab. I didn't even smell sweaty. Just like him. Ahoy there, Spongebob! As a faithful crew member of the Krusty Krab, You've been... errr.. Promoted... To be a shiny robot to collect. A promoção! That's right, a promoção! Então, o que esse aqui novo trabalho entende é você coletar todos esses objetos brilhantes que os robôs estão deixando por trás e trazendo-os para mim. Agora, parça de ver o arco e fique ocupado coletando! Eu vou fazer-me uma cerveja, mas não há tempo! Ah, velho, tá igualzinho, cara! Tá muito bom! Calma aí, eu já pego essa espátula. Isso é uma espátula dourada. As espátulas douradas são necessárias para desbloquear novas áreas na fenda do biquíni. O Bob Esponja vai precisar. Ok. Coletar várias espátulas douradas para encontrar e derrotar a fonte dos robôs raivosos. Aqui, no caso, galera, o jogo se baseia nisso, né? Batalha pela fenda do biquíni. E os robôs também. Vamos pegar aqui a espátula? Mano, eu tenho animação, cara. Animação de ir pegando a espátula. Ah, velho. Ah, sem palavras. Tá, a gente já pode sair, mas a gente tem mais coisas para explorar aqui, velho. Vamos abrir aqui, vamos para o quarto dele. Isso é um par de cuecas do Bob Esponja. O Bob Esponja perderá uma cueca toda vez que for atingido por um robô ou atacar objetos e sobrevícies perigosas. Desse jeito. Ai, que dor! Ai, eu lembro disso aí também. Eu acho que era assim. No Bob Esponja perder todas as suas cuecas, ele começará novamente na mesma área. Ok. No caso do lugar do save, né? O Bob Esponja pode recuperar cuecas perdidas ao coletar pares adicionais pelo caminho. O Bob Esponja começa com três pares de cueca, mas existem pares especiais de cuecas douradas escondidas na fenda do biquíni. É, essas cuecas que aumentam a nossa vida, no caso. Que se achadas permitem carregar mais de três pares de uma vez. Ok. O Bob Esponja pode ver quantas cuecas tem ao apertar RT. Tá. No caso, a gente tá com quanto? Tá, tem que pegar essa cueca aqui que eu tô sendo. Tá, tem que pegar essa cueca aqui que eu tô sendo. O Bob Esponja pode pular e apertar A, apertar A enquanto o Bob Esponja está no ar ou fará dar um salto duplo e chegar mais alto, mas o Bob Esponja só pode usar o salto duplo uma vez por salto. Tá. No caso, ele dá double jump, né? Peraí. Mano, ele tá igualzinho o double jump, velho. Deixa eu subir aqui em cima rapidinho. Ah, velho. Tá muito... Caraca, velho. Com medo do Gary? Mano. Acho que não tem mais nada aqui, não. Vamos pra cá. Biblioteca dele? Ô, louco, velho. Ó, tem uma meia do Patrick ali, hein? Deixa eu ver aqui. Aperte X e o Bob Esponja fará uma bolha giratória. Ah, é, esqueci do ataque dele. O Bob Esponja pode usar a bolha giratória para quebrar tiques, apertar botões na parede ou derrotar boa parte dos robôs. O Bob Esponja também pode usar a bolha giratória no ar para acertar as coisas que estão no alto. Beleza. Esqueci... Nossa, cara, tá igualzinho, velho. Se você destruiu os tiques, primeiro? No... Na série de PVZ que eu... Por isso que eu lembrei dos Tiques, galera. Na série de PVZ apareceu um Tique desse aqui. Por isso que eu lembrei, por causa que eu lembrei desse jogo. Eu guardo todos os meus antigos comic books. Deixa eu parar de fazer altão. Isso aqui. Aperte Y no chão para o Bob Esponja realizar um ataque bolha cabeçada. No caso é o... A gente já fez isso aqui, né? O ataque bolha cabeçada pode esmagar tiques robôs ou apertar botões diretamente acima do Bob Esponja. Quando vir esse ícone, o Bob Esponja deve ficar em cima dele e usar o ataque bolha cabeçada para quebrar tiques diretamente acima dele. Ok. No caso é esse aqui. Ah, velho. Tá muito bom isso, velho. Para ver o quanto o Bob Esponja está indo bem em cada nível do jogo, aperte Start. No menu de pausa, mova o onológico para escolher um nível. Quando você selecionar um nível, aperte A para ver os detalhes com a aba de detalhes aberta. Mova o direcional para a direita ou esquerda para conseguir. Uma dica sobre cada espátula dourado que o Bob Esponja conhece ao apertar A com a dica sobre a espátula dourada selecionada. O Bob Esponja pode pegar um táxi diretamente para qualquer área do jogo onde estiver a espátula. Uh, isso aqui é interessante, hein? Tipo um teletransporte, né? Tá. Ah, olha só. Possivelmente os táxis eu posso pegar com as espátulas que vão aparecer aqui. Eu acho que é isso, né? Mas tem muitas áreas, velho. Caraca, velho. Mano. Nossa. Cara, eu tô gostando. Eu tô curtindo muito o jogo, galera. Tô curtindo muito. Principalmente quando eu tô jogando no controle, né? Eu achei que eu não ia conseguir jogar no controle, mas eu resolvi isso. Tá, aqui. Cadê o stick daqui? Ah, eu destruí o stick. Nossa, minha luz ficou forte, deu nada. Enfim. O que é isso que faz? Ah, tá. Saquei. Ah, é tipo só pra testar o negocinho ali, né? Isso é onde eu mantenho todos meus livros de comic. Isso é onde eu mantenho todos meus livros de comic. Nossa, bugou a fala dele, ele falou duas vezes. Enfim. Tá aqui. Ah, tá. Desceu isso aqui. Tá, eu quero pegar aquele objeto brilhante ali, ó, velho. Ainda bem que... Ah, ô, tem... Caraca, tem que ter sombra, velho. É... Tá. Eu achei que tinha bugado a sombra. Eu metalei a sombra. No PlayStation 2 não tinha sombra não, velho. Olha a sombra... Cara. Ah, velho. Que bom, cara. Nossa, o G. Muito grande essa nossa G, velho. Ô, tá igualzinho, velho. Tá aqui. Ah, tá. Só que ele... Nossa, eu lembro dessa parte. Nossa. Só de pensar que quando eu tinha oito anos, eu quase não sabia o que fazer aqui, velho. Eu não sabia mesmo o que fazer aqui. Eu fiquei um bom tempo tentando adivinhar. Tá, vamos lá pegar a meia. Eu acho que lá em cima tem... Meu Deus, bugou tudo aqui. Nossa, a câmera bugando. Tá 24 segundos. Nossa, errei. Será que dá tempo? Ah, velho. Tá muito bom isso aqui. Acho que tem uma espátula por aqui, não? Tem, não? É, tem, não. Acho que aqui era só isso mesmo. A bolha... Essa bola some? Some não, fica aqui, ó. Caraca, nem mais de bolha. Bolha. Bola. Enfim. Vamos sair daqui, galera. Ah, mano. Galera, eu vou falar pra vocês, eu vou tentar pegar tudo, velho. Não sei se eu vou pegar tudo, mas eu vou tentar pegar tudo. Se eu lembrar de todas as meias, onde que ficam, eu vou tentar pegar tudo, todas as meias. E vou tentar, tipo, fazer 100% do jogo. Não sei. Se eu lembrar, né, de onde que ficam todas as meias. Tem mais alguma coisa aqui na casa dele? Acho que é só isso, né? Cozinha a gente já viu, aqui também já vimos. É só isso. Vamos sair lá pra fora. Nossa, lá... Ai, cara. Ó, já liberou aqui. Nossa. Mano, no Playstation 2, essa porta, ela é tipo... Ela não... Não tem esse formato 3D. Ah, galera, eu tô gostando demais. Desculpa, galera. Desculpa. Ó, fica... Olha só, no chão fica a nossa pegada, né? É bem sutil a pegada que fica no chão, mas fica. Ah, velho. Ai, tá muito bom isso. Vamos sair lá pra fora. Ai, meu coração, velho. Tô até com medo de vir aqui fora agora. Tô até com medo. Tô até com medo agora. De vir aqui fora. Ah, não tem nada que eu vi fora agora. Ai, meu Deus. Tem uma coisa ali que eu vi. Qual é que eu dou um urado, eu acho. Vá fora, Spongebob. Você está poluindo o meu espaço de pensamento. Tentando roubar a formula de Krabby Patty de novo, hein? E aí, então... Bem, você não vai sair com isso. Eu tenho mais peixes para frio. Eu tenho que descobrir como regar o controle da chum bucket dos esses robuxes. Onde eles virem? É, ué. Da onde eles vieram? Onde? Hum... Não para mim, though. Isso é para certeza. Quando você apareceu em um lugar e começou a me chamar de nomes raros e colocando coisas. Eles até brinham todas as minhas esponjas. Eu amo essas esponjas como se eles eram meus filhos. Isso é terrível. Ah, eu quero uma esponja tão inocente que ele acreditou. Se fosse seguir, a gente não ia acreditar. Oh, você não vai me ajudar a me parar? Antes de que eles abençarem todas as minhas esponjas? Não as esponjas! Claro que eu vou ajudar. Mas, espera. Eu deveria coletar um monte de espátulas de verdes. Espátulas de verdes, hein? Spongebob, se você puder me levar para a chum bucket, eu vou te dar um bucket full de espátulas de verdes. Nos seus sonhos. Você tem um negócio! Eu tenho presentes de abertura. Ela brinca! Ai, cara, tá muito bom isso aqui. Tá, aqui a gente precisa de 5 espátulas para poder ir para lá. E as outras áreas a gente vai precisar de mais, né? Se eu não me engano, tá liberado o... Os campos de água-viva, né? Filhos de jellyfish. É, tá liberado para lá. É a primeira área que a gente vai ir, pra falar a verdade. Mas antes, eu quero pegar... Ei, Spongebob! Eu acabo de vir para lhe dar uma mão de bobo! Uma mão de bobo! Ah, cara! Um amigo bobo! Ah, cara! Eu lembro desse episódio! Bubba! Você vê, você vai precisar aprender alguns movimentos de bubo se você vai viajar para a 9ª dimensão e derrotar o gigante monkeyman! Mas, ah, tudo que eu preciso fazer é descobrir como tirar esses robôs. Ah, sim, desculpa. Eu já estive na sopa por um pouco muito tempo. Onde estávamos? Ah, é algo sobre movimentos de bubo? Certo! Pressa esse botão e você vai lançar você direto no ar com um bubo que significa qualquer coisa que está direto por você. Prova-se! Tá, deixa eu fazer isso aqui. Não sou burro nem nada. Eu sei que eu não vou alcançar ali. Eu sou burro nem nada. Pai, eu já joguei esse jogo aqui, velho. No Playstation 2. Você acha que eu não sei? Esses aqui... Cara, esse stick eu não... Cara, tem um esqueminha para poder matar esse... Para poder destruir esse stick aqui, ó. Só que eu não lembro, velho. Eu não lembro como destrói esse stick. Ah, esse aqui eu sei. A gente chega perto e ele explode, né? Será que destrói aquele ali? Não, destrói não. Esse aqui depois a gente descobre como que destrói. Ele... o jogo vem ensinando a gente. Tá, o Patrick tá ali, mas depois a gente vê o Patrick. Calma aí. Quero fazer explorar. Ó, tem um sirguejo... Ó, o sirguejo aqui, ó, velho. Spongebob! Esse flapping robot crisis Is making the Krusty Krab lose money like a sinking ship. No money means no more Krusty Krab. No more Krusty Krab means no more fry cooking for you. Ah, cara, esse sirguejo, velho. Ah, tadinho dele, velho. Tadinho. Mas, porque você é gullible, Eu vou te ajudar. E, claro, ter um pequeno profit em retorno. Eu tenho algumas espátulas verduras que eu estaria disposto a trocar para você por alguns desses objetos brilhantes. Os seus espátulos parecem um pouco lento, garoto. Você acha que eu tenho água de bilge no cérebro? Eu não estou procurando uma caridade aqui. Vem quando você tem muitos objetos brilhantes para trocar. 3.000? É, como eu disse para vocês, eu lembro que ele cobra caro. Não, 3.000 é muito. 3.000 é muito, não vou comprar não. Tá, tem mais o Patrick ali, tem mais um personagem por aqui? Eu sei que tem vários personagens. Muitos personagens. Plankton tá ali... Tem acho que só o Patrick, né? Ah, se não me engano... Para ativar esse botão, pulo e aperte B. Ah, tá aqui o botão. Ah, tá, saquei. Nossa, tem mais stick ali atrás. Mano, o jogo tá muito bom. Galera, eu quero aproveitar ao máximo esse jogo. Sério, eu quero aproveitar ao máximo. Agora eu posso dar mais uma vida nossa. Frasho, como um pão de pão. Agora nós temos quatro vidas, praticamente. Ah, tem uma espátula ali, ó. Olha só. Acho que a gente chegou aqui, velho. Duas espátulas? Salvou o jogo, ainda bem. Cara... Nossa, tá... Galera, eu tô surpreso. Eu tô espantado, pra falar a verdade. Porque tá muito igual. Cara, tá muito igual e muito bonito. Laguagu. Ah, velho. Não tá muito bom isso aqui. Peraí, tem alguma coisa pra cá. Ah, tem um botão aqui, ó. Será que a gente... Aperte... Ah, tá. O jogo falou. Aperte... Ativar esse botão... Aperte Y. Para ativar esse botão, aperte Y. Tá. Hum. Ué. A gente não já foi ali, não? Ah, ele agarrava... Eu não lembrava que ele agarrava, hein. Ah, tá. Eu fui muito apressado aqui, hein. Ô, jogo. Eu já peguei a espátula aqui. Porque eu sou profissional, hein. Eu já peguei a espátula aqui. Valeu aí, jogo. Mas não preciso das suas... Da tua ajuda, jogo. Tô brincando. Ah, velho. Se eu não me engano, a primeira vez que eu joguei no Playstation 2, eu também fui direto pra lá. Eu não usei aquilo ali. Pra poder subir pra cima. Tá, mas eu quero saber como que mata esses bichos aqui, ó, velho. Esses tiques. Tem mais alguém? Ah, tem o Patrick pra gente falar, né, com ele. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Ah, tem o Patrick pra gente falar, né, com ele. Tem mais alguém? Temos perdido. Um monte de robôs vindo por aqui e pegou a minha coleção de soco. Eu poderia me ajudar a pegá-las de volta. Claro, Patrick. O que são nossos melhores amigos? Ok, então. Então, pessoal, de todos os dez batalhas que você me mandaria e me daria... Vou... ...kontagotas douradas. Você quer... Spatula. Grava-te. Patrick precisa fazer loutes! Cara, eu adoro o Patrick, porque ele fala umas paradas sem noção que é engraçado, sabe? Ai, ai. Enfim, galera. Eu acho que a gente explorou tudo aqui. Mas, se eu não me engano, tem como entrar na casa do Lululusco e do Patrick, velho. Ah, tem sim. Cara. Cara, essa meia-luz fica... Fica forte, fica fraco. Não tô entendendo essa meia-luz, velho. Será que tá pra queimar? Não sei. Ah, velho. Cara, tá igual, velho. Se eu não me engano, tem uns quadros que a gente bate que vem umas meias e umas espátulas. Mano, tá muito igual isso. Ah, mano, tá muito bom. Consegue destruir isso aqui? Ah, aí, ó. Tem umas paradas também que a gente destrói e também que vem meia. Tá, estamos com três meias já. É, mas falta sete meias, né? Pra gente pegar uma espátula. Eu vou tentar pegar todas as meias, galera. Só que eu não lembro onde fica todas as meias, não, velho. Eu não... Meu foco não é esse... Tipo, pegar todas as meias. Ih, voltou todos chiques? Mano, voltou todos chiques. Nossa, dá pra farmar muito objeto brilhante aqui. Caraca. Mas eu queria matar esses aqui, ó. Peraí. Ai, quase foi. Quase. Calma. Aí, ó. Descobri como que mata eles. É só pular por cima deles. Eles não vê. Tá, na casa do Luloblus também eu sei que tem como entrar. Ah, cara, tá muito bom isso aqui. Primeiro, esses robôs estúpidos arruinaram um banho perfeitamente relaxante essa manhã. E agora você vai aparecer. Não pode o meu dia ficar mais brilhante? Eu estou muito desculpada, Squidward. O Patrick e eu só jogamos um jogo e... Ah, eu me corrigo. Eu deveria ter conhecido que esse problema robôs envolvendo ambos de vocês. Não. Squidward, eu não sei o que fazer. Como eu posso fixar tudo? Por que você não se muda para outra cidade? Isso deve ser mais que eu. Ah, cara, o Luloblus, esse cara, pô. Ô, Luloblus, que a gente já salvou várias vezes a tua vida, tá? Só para te avisar. Pular feito idiota? Tá bom. Eu não sabia que Squidward tinha uma lenda. Eu não sabia que Squidward tinha uma lenda. Eu não sabia que Squidward tinha uma lenda. Lâmpada? Ah, tem que pegar a espátula aqui, né? Três espátulas, ó. Tem uma área lá que a gente libera com cinco, hein? Eu vou pegar esse stick aqui. Ah, a gente não consegue destruir as coisas dele? Ah, vamos destruir. Ô, Luloblus, O Luloblus, você tem alguma coisa aí? Não tem mais espátula aí, Luloblus? Oh. Ah, olha só. Eu vou sair destruindo tudo pelo mapa, véi. Eu lembro que quando a gente destrói algumas coisas, Vem coisas boas, hein? Tá, a gente conseguiu mais uma minha. Será que tem mais alguma coisa por aqui? Nossa, eu lembro desse... Nossa, tem... Galera, pelo que eu vi nos trailers, Tem bastante... Tem bastante easter egg nesses... Nesse jogo. Tem algumas coisas a mais do que tinha na versão do Playstation 2. Pelo que eu sei, né? Esses dois aqui eu acho que eu lembro, é de algum episódio. Esse aqui é uma arte. Esse aqui eu lembro que... Esse aqui eu tenho certeza, esse aqui eu lembro. Foi quando o Bob Esponja bateu... A porta na cara do Luloblus. Beleza, vamos sair daqui, galera. Ah, véi, tá muito bom esse... Eu vou sair quebrando tudo pelo mapa. Vai que vem um monte de meia. Que eu não lembro no que fica às meias, não, galera. Enfim, galera. Acho que, galera, o tempo de vídeo tá bom. A gente conseguiu ver muito sobre o jogo. Só isso aqui já mostrou muito potencial. Cara, tá muito igual. Eu tô adorando demais. Principalmente porque tá me dando uma nostalgia muito grande. Como é que vem aqui? Ai, 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 não dá pra sair, não. Não, não dá pra ir, não, galera. Se eu não me engano, se eu sair muito aqui... Vai vir uma mão pegar eu, né? É. Eu sabia disso. Nossa, até isso aqui tá aqui, velho. Nossa, véi. É, galera, acho que isso aí, acho que de início pro primeiro episódio, acho que tá bom. A gente tem que conseguir ver bastante coisa. Tem bastante coisa no jogo, muita coisa no jogo. E é isso aí, galera. Espero que vocês gostem da série. Eu vou gostar, né? Eu vou amar fazer essa série. E é isso aí, galera. Se você não é inscrito no canal, eu recomendo que você se inscreva, porque isso ajuda a entender mais o canal, além de me incentivar a postar mais vídeos pra vocês. E, galera, se vocês puderem, compartilha esse vídeo, compartilha o canal, compartilha tudo aí, pra ajudar ainda mais, atrair mais pessoas aqui pro canal. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Fui. E aí